Empreenda-se, um programa para tirar você da sua zona de conforto e escolher o caminho certo para o sucesso, com o administrador Bruno Perim. E aí galera da administração, super prazer continuar o nosso bate-papo semanal no nosso encontro aqui no CFA, irado estar aqui com vocês falando sobre empreendedorismo, CFA que dá tantos assuntos legais e é da área da administração, a gente tem o prazer de conversar sobre empreendedorismo e dessa vez eu quero falar sobre um ponto muito interessante que é a concorrência, exatamente, uma das coisas que acontecem demais comigo durante as palestras ou quando alguém me encontra num aeroporto, ou nos eventos, ou vem até falar comigo no Insta, é o seguinte, as pessoas vêm, elas falam, olha, eu tive uma ideia nova, uma ideia bem bacana e não existe, essa ideia é só minha, é muito boa e por isso que eu acho que vai dar certo. Eu já começo dizendo, cara, isso tá errado, ninguém pode falar isso. Ah, como assim Bruno, mas a minha ideia é muito inovadora, cara, vamos lá. Sim, você pode ter uma ideia completamente inovadora, mas vamos lá. Sempre tem alguns negócios que estão também tentando resolver aquele problema e tem determinadas similaridades. Então quando você fala que é só você fazendo só isso, só você tem isso, só você tá resolvendo dessa forma e tal, você está desconsiderando o que outros fazem pra tentar resolver o problema. E isso é horrível pra você começar. E horrível já demonstra o quanto a pessoa não tem, não se preparou, não estudou quase nada. Então quando você vai falar que você tá começando um negócio, principalmente você vai começar um negócio, jamais pense assim, cara, eu sou o único dos únicos que fazem isso. Não, cara, sempre tem alguém também tentando resolver o problema e tem algumas similaridades com você. É importante você saber disso. Por quê? Bom, aí sim, porque se você tem essa noção, você tá mais preparado pra entrar nesse mercado. Você pode dizer, cara, mas meu produto é diferente do outro. Ok, é, mas tá tentando resolver um problema similar, então isso tem que ser levado em consideração. Porque principalmente se você não sabe quem está concorrendo pela resolução desse problema, quando você for abordar, muitos clientes vão ter essa dúvida. Porque eles vão saber, eles têm um problema, eles já sabem soluções que já existem. E aí na hora do vamos ver, eles não vão talvez ter a mesma, possivelmente, 99% de chance que eles já vão ter mais clareza do que você sobre a situação dos demais, porque eles estão tentando resolver o problema. Então aqui fica a dica importante. Cara, olha, vai lá, descobre o que tá acontecendo, vê quais são os outros concorrentes, o que tem aí no mercado. Isso é super importante pra que você, entendendo disso, saiba. Tem esses concorrentes, esse problema ainda existe, por que eles não estão conseguindo resolver? O que ainda frustra as pessoas? Isso é ótimo, não só pra quando você entrar no mercado, você bater contra e dizer, olha gente, vocês estão vendo que esse pessoal tá tentando resolver e ainda tá dando esse problema, e isso aumenta a proporção de te usarem, como até pra você desenvolver um negócio. Cara, você entrar justamente onde o pessoal tá falhando. Isso é um nível de assertividade na hora de desenvolver o business muito maior. Então, essa é uma dica fundamental que eu dou pra você sobre olhar sempre a concorrência, entender bem quem está no jogo quando você for entrar com o Marte, mas também até quando você for desenvolver o negócio. Maravilha? Super obrigado aí pelas mensagens, pelo carinho de sempre, e até a próxima! Empreenda-se! Ideias que estavam faltando para você potencializar ou criar o próprio negócio. Para você como se towarda o nosso site, e até a próxima! Música Tchau.